Léo me pediu uma mosca Em forma de improviso Pra falar do seu cavalo Corredor veloz e liso Já ganhou prêmio e troféu Falo do vaqueiro Léo E do cavalo sorriso Antes de montar em sorriso Léo montou em gavião Cavalo zil e bom Pegador de babatão Depois que ele morreu Sorriso apareceu Pra se tornar campeão O Léo de Caruaru Vaqueiro bom pra tini Em seu cavalo sorriso Bota em boi pra encardir Faz do chão a voar campo Em festa de rastro e de campo No sertão do Cariri O cavalo se destaca Com Léo vaqueira montado Por ter muita agilidade Na hora de entrar bugado Corre de cabeça baixa Assim o dono se abaixa Pra passar em pau deitado O Léo de Caruaru Em seu cavalo afamado Correu boi na Paraíba Em Sergipe Outro estado Pernambuco e Alagoas Deu muitas carreiras boas Tirando fama de gado Vaqueiro Léo de Caruaru Pegador de Boi Valente Esse cavalo sorriso É cabrecho da boiada Corre até de cabrecho Dentro da mata fechada Correndo da resposta Até as mulheres gostam De andar nele a montada Os que correm atrás de Léo Vê muita disposição No cavalo e no vaqueiro Nas caatingas do sertão Passando em pau e favela Rolando em cima da cela Que as pernas arrastam no chão O Léo de Caruaru Já montou em muita animais Paluso, Pampirruzinho Neles pegou bois sagaz Quando o vaqueiro tem dom E o animal é bom Não precisa cor nem sinais Léo já correu em Sergipe No parque Nilo dos Santos Lá na sepa pegou gato Que eu nem sei dizer o tanto Na trajetória da vida Já venceu muitas corridas Na música eu digo e garanto Léo é vaqueiro e poeta Em Caruaru, terra amada Gosta de festa de gado Verso, forró e toada E foi bravo é pegador E muito namorador Nas festas de vaquejada Essa música é um pedido Nosso amigo Léo vaqueiro e poeta Falando sobre o seu cavalo Sorriso e os boi bravos Que já pegaram o sertão Alacaça e Ema Doze anos de carreira Joquinha Mendes Criou ela e não vendeu Depois de pegar Seu Miguel se aborreceu Falou pra Solão Ela tá sem comer ração Depois de pegar Seu Miguel se aborreceu Falou pra Solão Ela tá sem comer ração Paulo Nunes com raqueiros combinou Caguinho correu Caguinho correu e Cabiludo acompanhou Que pra Juquinha seu Miguel telefonou Dizendo Sariema dessa vez Livou o cambão Que pra Juquinha seu Miguel telefonou Dizendo Sariema Dizendo Sariema dessa vez Livou o cambão O vituada feito a pose de almeida O curador usava papel de seda A Sariema saiu fora da vareta Livou o três queda Caguinho dando empurrão A Sariema saiu fora da vareta Livou o três queda Caguinho dando empurrão Caguinho branco está em primeiro lugar E no segundo Cabiludo também tá Terceiro e quarto Os outros conseguiu chegar Vi Sariema piada do pé pra mão Terceiro e quarto Os outros conseguiu chegar Vi Sariema piada do pé pra mão Sariema e Mauro Brama se combina Tem serenata, ligeirinha e azulina Pois Paulo Nunes vê pra ti a sua sina Diga de embora eu não lhe dou permissão Peço a Juquinha não me venda pra machado Deixa eu viver pastando no meio do gado Porque tu velha não esqueça do passado Quando era nova lhe dei muita produção Porque tu velha não esqueça do passado Quando era nova lhe dei muita produção Eu tenho raiva de José de Jalviano Fabio seu filho de carta branca zelando E a Cabiludo eu vi eles emprestando Pra vim aqui me fazer decepção E a Cabiludo eu vi eles emprestando Pra vim aqui me fazer decepção Ele e Zé foi quem promoveu a festa Mané o vaqueiro vim ver se a vaca presta Zé Capricor seu cavalo não desembesta Antônio Pajaú obrigado pela atenção Zé Capricor seu cavalo não desembesta Antônio Pajaú obrigado pela atenção Paulo Nunes escreveu atuado em tema Junto a dezinho que conhece do sistema Em homenagem a essa vaca Sariema Eis que deu festa pra toda a população Em homenagem a essa vaca Sariema Eis que deu festa pra toda a população Jogado E aí no dia dez de outubro Juntos vaqueiro noé A estrelinha eles correram E os dois cavalos boeiro Eles perderão pelo pé Foi tristeza pra vaqueiro Dessa notícia ninguém gosta É correr dois bravos do mar E voltar de volta de pé no sapato Cansa de acela nas costas Mas o Jinaldo vaqueiro Pra ele não tem a perreira Não viu o que a Zoropa fez Foi no dia dez do mês Na fazenda e acho do mês Ruim chame de Oropa Que não respeita a vivente Mataram Mataram o granfino primeiro Sorriso por derradeiro Eu já vi a abelha valente Valmida deve ser E os vaqueiros E os vaqueiros enorados Pra história ficar bem contada Também não pegaram nada Pois se ausentaram no mato A sorte desses vaqueiros Foram os gibão e as perneiras Que elas mataram os animais E saíram voando atrás Dos vaqueiros dentro da madeira Levaram pras em poeira E as Zoropa perseguiram Elas foram até que venceram E quando os cavalos morreram Já tinham pegado a nuvem E foram chegar nas vasos Das seis para as sete horas Chegaram em casa de peixe E choravam os filhos e a mulher Eles dois contando a história E o fazendeiro Valdemar Da fazenda basta fechar Pra todos vaqueiros Que eu aviso E coitado dos prejuízos Que as Zoropa são malvadas Que as Zoropa são malvadas E oêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Praia o solo baiano, correu um arreis Praia o solo baiano, correu um arreis A vinte e cinco do mês, a data eu me lembro Convidou João Batista para ser um membro Do ano dois mil vinte e um, vinte e cinco de setembro Do ano dois mil vinte e um, vinte e cinco de setembro De maribunda eu me lembro Animal Campeão João Batista é zela dele, lhe dá reação E pra Bruno se montar, levou violão E pra Bruno se montar, levou violão O boi se chamava Barão, boi ruim de pegar Pó voado, cipó de leite, era seu lugar E o dono do boi Barão se chama Gilmar E o dono do boi Barão se chama Gilmar Gilmar treinava Barão e se confiava E na pista de morão ninguém derrubava Ele pensou que no mato ninguém lhe pegava Ele pensou que no mato ninguém lhe pegava Mas ele se enganava com seu boi ligeiro Nesse dia o boi foi pego pelos dois vaqueiros Barão perdeu sua fama e Gilmar seu dinheiro Barão perdeu sua fama e Gilmar seu dinheiro A fama foi pra os vaqueiros e pros animais E o dono do boi Gilmar ficou triste demais Em ver barão amarrado e perder quinhentos reais Em ver barão amarrado e perder quinhentos reais Os vaqueiros de cartaz comemorou E a fama do boi Barão se acabou E o boi brabo da Bahia a fama afindou E o boi brabo da Bahia a fama afindou Gilmar não se conformou ouvi ele falar Vou ajeitar outra reis pra vocês vincar Eu vou ajeitar a Guiné pra ficar no lugar Eu vou ajeitar a Guiné pra ficar no lugar Bruna avisou a Gilmar ajeita avisa o povo Eu chamo o João Batista outra vez resolvo E ajeite a reis Guiné que eu pego de novo E ajeite a reis Guiné que eu pego de novo Eu vou avisar o povo a meus companheiros Vou ser criador de gado que tem boi ligeiro Tem que aprender a respeitar cavalo e vaqueiro Tem que aprender a respeitar cavalo e vaqueiro Vira boi Tem que aprender a respeitar cavalo e vaqueiro Eu vou prestar uma homenagem como se fosse entrevista Há um grande companheiro que foi vaqueiro e artista Conviveu com a plateia e um saudoso cara véia Na lagoa num artista Foi vaqueiro e bom artista do nordeste brasileiro Foi tratado de cavalo em festival de vaqueiro Mas logo tudo mudou e cara véia chegou Ser o maior forrozeiro A sombra do um buzeiro Foi seu primeiro a limper Depois seu maior sucesso Foi a música e foi você Lançou o filho sem sorte Logo veio a sua morte Fazendo seus fãs sofrer Só que depois de saber Que estava sendo traído Pela sua namorada Ele triste acontecido Ele se descontrolou E de uma arma sacou E atirou no ouvido Ao ouvir o estremecido Como um tiro de canhão Em seu próprio apartamento Seu papai do coração Correu pra dar-lhe um conforto Encontrou seu filho morto E o sangue lavando o chão Foi a profunda emoção Foi a profunda emoção E o desgosto para os pais A chão preta e a lagoas As terras dos marachás Perdeu o poeta ativo Deixou o mundo dos vivos E partiu para os imortais Deixou Deixou Mãe, filhos e pais Primo, cunhados e mano Foi morar no cemitério Lugar de desengano Mora da funde esquisita Lugas que só tem visita Uma vez em cada ano Mora da funde esquisita Lugar que só tem visita Uma vez em cada ano Tchou, minha vaqueirama Bora o meu parceiro Leandro E Borracha E toda a galera do grupo Amigos da madrugada Essa atuada foi para todos vocês Ei, gado, eia Eu já dediquei os nomes Desses gatos e vaqueiros Que vieram de Sergipe Para o alto do umbuzeiro Vieram correr a Juvisco Não deu sorte Eles perderam Ei, boi Ei, ei, boi Mas a fama da Juvisco Cada vez mais aumentou Completou 36 carreiras Nenhum vaqueiro pegou E a carreira mais perigosa Foi a de fogo pagou Ei, boi Ei, ei, boi Foi a saída mais bonita Desses vaqueiros controlados José Pretinho ficou dizendo Fogo pagou Tá bem montado Se ele atravessar a grota Um dos bois vai ser pegado Ei, ei, boi Ei, ei, boi Na grota é o ponto certo Da vaqueiro Da vaqueira mas sofrer A chuvisco em velocidade Desaparece Ninguém vê Gado brava se desse jeito Ainda precisa nascer Ei, ei, boi Ei, ei, boi O Gilberto e o Edilson O Afrano e o Aguinaldo Fogo pagou Saiu na frente E eles quatro encostados Na grota perderá a chuvisco Voltarão desanimado Ei, ei, boi Ei, ei, boi Seu Juvenal do Belém Ele tem boa explicação Com os vaqueiros de Sergipe Se combina com o irmão Eles não pegaram a chuvisco Mas pegaram o gavião Ei, boi Ei, ei, boi O Edinaldo e o Carlinho Zé Piaba e Piabinha O Gilberto e o Zusa Não gosta de mentirinha O certo foi que eles correram Mas não pegaram estrelinha Ei, boi Ei, ei, boi O vaqueiro Flavio Sulo É do Estado É do Estado Sergipano Se reuniram e combinaram Fizeram forte os seus planos Nós vamos pegar o gado brabo Do Estado Alagoano E boi Ei, ei, boi O senhor O senhor O senhor José Vado Félix Criar chuvisco Pra os vaqueiros Se o Supié e o Teté Compraram por muito dinheiro Corre na fazenda São Jorge Luís Lope é o fazendeiro Ei, ei, boi Ei, ei, boi José Juvenson vendeu O boi preto corredor Bebindo o olho d'água novo Esse é o comprador E pra fazenda baixa d'água O gavião viajou Ei, ei, boi Ei, 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 ei Nandinho mangou de Davi Mas foi sem imaginar Tac, tac Que não pega e Davi botou pra pegar Mas que que ele se juntou E os dois juntos amarrou Arrisquei Nandinho Parrou lá no Caimbra O lugar Bravo Nandinho Quis ficar Quase que saiu da linha Vendo o Davi E Kiko Pegar a esqueletinha Quando os dois homens Passou O Caimbra Se calou Muita madeira Quebrou E amarraram Tesourinha Deram Deram a carga todinha Pra ver o que acontecia Um dia Antes Num torneio De Bié da Melancia Nandinho Um cavalo espantou E sua reis escapou E então Davi marcou Pra corrê-la no outro dia Bié que era o vigia E tentou atrapalhar Empurrando o gabinete Pra ver se ele ia errar Mas Davi diz Esqueça Deus permita que aconteça Sem usar rei de cabeça Mas dessa vez vou pegar Kiko Kiko foi pra ajudar E tava em bem TV montado Quando Davi precisasse Ele estava preparado E Davi em gabinete Na vaca Dando cacete Kiko gritava Se ajeite Dois homens Que abalam o galo Mês de maio Foi marcado Onde passarão Num teste A vinte e nove do mês Dois vaqueiros Do nordeste Dois homens Vestidos em couro Que não levam desaforo Na mata Deram um estouro Em dois mil e dezessete São homens Que se divertem Nessa terra Sé e pana Kiko junto a Davi Vaqueiros Que não se engana Depois da vaca pegada A farra foi arrochada Três dias de cachaçada Passaram tomando cana No início da semana Dia de segunda-feira Luquinhas Irmão de Davi Que no mato da carreira André torceu pra pegar Era Ivan a apoiar E torceu pra Davi pegar A tesourinha ligeira Na oração verdadeira Dona Lua rezava Pediu proteção ao filho E ele na reis botava Dona Lua Mãe de Davi Rezou pra ele conseguir Volta ileso dali Para onde ele morava O eca vaqueiro Estava com Davi O filho adorado Davi também é seu nome E a torcedor arrochado Juntamente a Samuel Viu que os vaqueiros É cruel Merecia até troféu Por terem pegado o gado Tico por ter combinado E a tiu de Davi vaqueiro Prolongou um pouco a farra E chamou alguns companheiros Viu Davi se juntar Mais o Kiko e pegar A reis nunca imbra o lugar E resolveu matar um carneiro De Marcelo o buraqueiro Deixaram uma reis pegada Dona do mato Que tinha uma fama disparada Davi e Kiko se encosta De correr o gado gosta Já tem duas reis de posta E umas três motos ganhadas Aqui termino a toada Falando em Davi vaqueiro Também lembrando de Kiko Pra correr é seu parceiros Homens diferenciados Que dão na cara do gado Deixei o caso contado E sou JM vaqueiro Homens diferenciados Homens diferenciados Que dão na cara do gado Deixei o caso contado E sou JM vaqueiro Ei, por não poder campear Bastante me emocionei Vendo os coros pendurados No cantinho onde eu deixei Com saudade da minha cela Fiquei olhando pra ela Lembrando os bois que eu peguei Parei um pouco e pensei O que o tempo fez comigo Me separei Me separei de um cavalo Que foi meu melhor amigo Levo a vida inconformado Vaqueiro longe do gado Pra ele é o pior castigo Achava tão divertido Da queda e boi no chão Fui vaqueiro bom no mato Também fui bom no morão Sem estar na atividade Forçado pela idade De dar adeus a profissão Dei gosto ao meu patrão Por trabalhar com cautela Ia buscar reis arisca Que sumia na favela Já não zelo mais a tenda Em cada canto da fazenda Tem minha lembrança nela Esporas de bão e cera Aço de rio de chapada Cercado com ralcocheira Onde vivia a vacada Leva a vida recordando Quando durmo é sonhando Com festa de vaquejada Estando longe da boiada É enorme o meu sofrer Se eu tivesse o direito De chamar a Deus e dizer A saudade bate forte Prefiro até a morte Do que viver sem prazer Se fosse por meu querer Não tinha me aposentado A velha se transformou Meu presente e meu passado Do gado fui professor Será que meu sucessor Tá tendo o mesmo cuidado Na minha luta com gado Eu fui bastante feliz Por tudo que conquistei Por fazer tudo que eu quis Pra mim serve de apoio Termino com um aboio Termino com um aboio Essa toada que eu vi Termino com um aboio Essa toada que eu vi As cortinas do meu peito Se abre com emoção Pra falar de três vaqueiros Três amigos e três irmãos Na tradição nordestina Xavier e Luiz Santina Ao lado de Esperdião Nasceu esses três irmãos Pra pegar boi corredor Três filhos de Antônio Santina Homem de nome e valor Xavier, Luiz e Dão Sempre honrar a profissão Que Antônio Santina deixou Antônio Santina criou Três filhos de estimação Luiz Santina, o mais velho Xavier e Esperdião Trabalharam como escravo E pegaram todos os boi bravos Que existiu no sertão Tinha um boi de opinião Boi valente e brigador Lá na fazenda Bernardo Ninguém nunca lhe pegou Corria pintando sete no ano 57 Xavier, Xavier e Luiz e Luiz Xavier e Luiz pegou Antônio Santina ajudou Com muita capacidade Bota careta e campanha no boi com tranquilidade Vaqueiro bom não faz drama E os três arrancaram a fama Do touro velocidade Outro boi com qualidade Por nome de boi Truvão Lá na fazenda Lá na fazenda Garrincha Surgiu um boi brigador Boi Delório que brigava E os boi que ninguém pegava Xavier e Luiz pegou Boi Refugo se entregou Levou careta e campanha No ano 98 Xavier e Luiz e Dão Levou sua vaquerama Correram e tiraram a fama Do refugo do sertão Boi velho de opinião Boi velho de opinião Nunca respeitou o vaqueiro Por isso foi batizado Por nome de cangaceiro Era do solo baiano Lá correu dezesseis anos Fazendo medo aos vaqueiros Quem já correu cangaceiros Tem uma história a contar Boi valente e brigador Nunca entrou em currar Era um boi dos pés ligeiro Fez muito medo aos vaqueiros Que tentaram lhe pegar Malhado do jatobá No raso da Catarina Na baixa do fogueteiro Foi o fim da sua sina Sete dias velejado O cangaceiro foi pegado Pela família Santina Hoje Chave é Santina Luiz e Esperdião Tem os seus filhos formados Dando continuação Nesse esporte predileto Onde seus filhos e seus netos Preservam essa profissão Hoje o grupo três irmão Já tem dois aposentado Luiz Santina parou Já está velho e cansado Mas conta os bois que correu Luizinho Antônio Neto e Leu Três homens que pegam gado Outro vaqueiro parado É o vaqueiro Esperdião Tá com 76 anos Já pendurou seu gibão Não corre mais boi na pista Parou por causa da vista Só sente recordação Mas Chave é seu irmão Um vaqueiro em atividade Correndo boi e pegando Com muita tranquilidade Bota cavalo e no vidro Já vi aí seus quatro filhos Seu neto tem qualidade Oitenta e três anos de idade Chave é completa este ano Quando ele se aposentar Seus quatro filhos estão chegando Boico esses homens não foge Tem Paulo, Tito e Dioge Ao lado de Pociano O filho de Pociano Posse e o morto Esse é seu fã Maria, Quitéres, Zéfinha E Conceição, sua irmã Tem o seu irmão José E a sua irmã Dé Que de Chave é fã Tem o seu irmão José E a sua irmã Dé Que de Chave é fã Próxima a major Isidoro Na fazenda Riachão No estado de Alagoas Mesmo no alto sertão Nasceu Soares Gerônio Bom amigo e bom irmão De Zé Gerônimo e miúda Filho de Estimação Nasceu a 26 de agosto De 67 o ano Irmão de Arnaldo Gerônimo Sincero, honesto e humano Irmão de Cifre e Cicinha E tinha e mais outro mano Manésio que antes dele Foi morar com o soberano Foi juiz de vaquejada Um bom apresentador Bom cantador de toada Sua voz tinha valor Tinha bastante amizade Querido em todo setor Com a Flávia Pimentel Consagrou um grande amor No ano 2009 12 de agosto fazia Limpeza no seu veículo Alguém de moto surgia Lhe detonou dois disparos Logo cedinho do dia Morreu Soares Gerônimo Na porta da moradia Esse dia pra família Foi o maior sofrimento Velório, caixão, mortalha Choro e descontentamento Todos amigos sentiram O triste acontecimento Major Isidoro abalou-se Com o seu sepultamento Lamenta a esposa Flávia Porque muito amor lhe tinha O mano Arnaldo Gerônimo E a sua irmã Cicinha Cida que ele amava tanto Também sua irmã Idinha Sua mãe dona miúda Com a vizinhança todinha Simplício sente saudade Com Manoel Agostinho Zé de Polícia e Semilha Mais Chico e um vale densinho Damião, Fulô e Zé Ania Alonso, Bruno, seu padrinho Nozinho, Carlos, seu compadre Ele prezava nozinho Manoel do Curral Novo Ugele, Miguel, Simão Olavo, Almeida e Vavá Juca, Machado, outro irmão Zé Genaro, Aboiador E todos da profissão Lembra o nome de Soares E Jerônimo do Riachã Junipoli e seus cunhados Lhe estimavam demais Beto Santos e Zé Piaba Também Zé Luiz Novais Se Subaxi, Vandiluz Se Juquinha, Machado faz Preste adeus pra que Soares Lá no céu descansa em paz Recorda Itama Barbosa E muita gente lamentou Reinaldo, Pini, Ditão Zé Alves também chorou A Luiz, o Pimentel Tonho, o Maninho falou Partiu Soares, Jerônimo Mas a saudade ficou Por Antônio, Celso e Paulo E amigos da vaquejada Benito, Jorrecódez É burrego na parada Mano é o bastou e expedito Do Piau, dupla estimada Todos lembram de Soares Da voz boa e afinada Soares, Jerônimo Era um dos bons alagoanos Na vida se dava bem Com todos os seres humanos No dia 12 de agosto A morte acabou seus planos Faltando 14 dias Para os 42 anos Soares, amigo das pegas De boi no mato e morões As fotos substituem Suas apresentações Ele está dentro da cova Não retorna às diversões Mas sua lembrança está Em diversos corações Adeus, Soares, Jerônimo Que a gente olha e não vê Você morreu muito novo Nós não sabemos porquê Pelo amor que ele tinha Só temos certeza que Descanse em paz Que nós todos vamos rezar por você Descanse em paz Descanse em paz Que nós todos vamos rezar por você Saudade Faz-te a bolha Saudade Ó o gato passando Ó o vaca mansa bonita Alô, vaca e rama de ouro branco E toda a região Dia 12 de agosto Tem pega de boi no mato Na fazenda São Francisco Todo mundo convidado Vamos para a sexta Pega de boi no mato O que tem na fazenda São Francisco Não é pra faltar ninguém Em ouro branco, Alagoas A data já tá marcada Dia 12 de agosto Tem festa de vaquejada Pega de boi É cultura verdadeira Onde a classe vaqueira Faz sua reunião Usando chapéu de couro Gibão, peneira e sapato Pra pega de boi no mato Das caatingas do sertão Na fazenda São Francisco A festa é boa demais Inscrição é cem reais Com direito ao almoço e jantar É seis mil reais E prêmio para quem pegar o gato O vaqueiro encorado Vem para participar Vamos para a sexta Pega de boi no mato O que tem na fazenda? São Francisco Não é pra faltar ninguém Em ouro branco, Alagoas A data já tá marcada Dia 12 de agosto Tem festa de vaquejada Tênis e Siqueira Dá apoio cultural Prefeitura municipal Apoiando o grande evento Sérgio Soares Secretário de Agricultura Valorizando a cultura Dentro desse movimento Jairusso Moto Táxi secretário de esporte Doutor Valdeci é forte E patrocina também Cara de pneu O seu apoio garante Também galego Machante O vereador neném Vamos para a sexta Pega de boi no mato O que tem? Na fazenda São Francisco Não é pra faltar ninguém Em ouro branco, Alagoas A data já tá marcada Dia 12 de agosto Tem festa de vaquejada Brandão Supermercado Apoiando a festa Vem Tem o apoio também Do Mercadinho São Luís O amigo Capa Dá apoio verdadeiro O Edson Vaqueiro Agradece bem feliz Escola Paulo Freire A farmacente também Com apoio nota 100 Vem o Nenzinho Cabral É canto nordestino E o TT de Chiasse O Abaeto está dando apoio cultural Vamos para a sexta Pega de boi no mato O que tem? Na fazenda São Francisco Não é pra faltar ninguém Em ouro branco, Alagoas A data já tá marcada Dia 12 de agosto Tem festa de vaquejada Posto Almeida Também Duda Construtora e Holanda Vereadora e o Ávila Dinezinho Professor Josimar e o vereador Buiú Vem garantindo o tabu E patrocina com carinho Mercadinho Bom preço E o Parque Ferreira Filho Duda Ferreira Com brilho Parque Lourival Brandão O Parque Santa Quitéria Esse é fora do comum Obrigado a cada um Pela contribuição Vamos para a sexta Pega de boi no mato Que tem? Na fazenda São Francisco Não é pra faltar ninguém Em ouro branco, Alagoas A data já tá marcada Dia 12 de agosto Tem festa de vaquejada O show é Ciciverino Patrocinando também Miciais da Água Vem também É de Mababosa Diz que bebidas Vanaí e Vandubá Estão prontos pra ajudar A festa maravilhosa É de Elson Vaqueiro Agradecendo bastante O apoio importante De toda turma em geral Ele diz muito obrigado Só tenho a agradecer Tô esperando você Nesse evento cultural Vamos para a sexta Pega de boi no mato Que tem? Na fazenda São Francisco Não é pra faltar ninguém Em ouro branco, Alagoas A data já tá marcada Dia 12 de agosto Tem festa de vaquejada As atrações dessa festa organizada Tem o boy das vaquejadas E vaqueiros pegada quente Tem o caçosa com seu ritmo Verdadeiro pra animar os vaqueiros E o povo que tá presente É dia 12 de agosto desse ano No setão Alagoano Ouro branco é a cidade Vamos curtir essa festa É tão bonita Vaqueirama participa Da grande festividade Vamos para a sexta Pega de boi no mato Que tem? Na fazenda São Francisco Não é pra faltar ninguém Em ouro branco, Alagoas A data já tá marcada Dia 12 de agosto Tem festa de vaquejada Na sexta Pega de boi Da fazenda São Francisco Vaqueiro não corre risco A premiação é boa Tem churrasco e tem forró Tem boi correndo na trilha É de elson e família Convida cada pessoa Fica o convite Para toda vaqueirama Pra pé cagado na rama E tomar cerveja fria A mulherada vai ter pra mais do contrato Na pega de boi no mato Tem forró, tem alegria Vamos para a sexta Pega de boi no mato Que tem? Na fazenda São Francisco Não é pra faltar ninguém Em ouro branco, Alagoas A data já tá marcada Dia 12 de agosto Tem festa de vaquejada É de elson, vaqueiro e família Convida todos vocês Para a sexta Pega de boi no mato Na fazenda São Francisco Em ouro branco, Alagoas Vamos lá, vaqueirama! Pega de boi no mato Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto